Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff será uma das homenageadas com o prêmio Berta Lutz concedido pelo Senado. O prêmio é entregue a mulheres que se destacaram na luta pelos direitos da mulher na sociedade. Dilma Rousseff é destaque por ser a primeira mulher a ocupar a cadeira da presidência da República. Vamos então ao vivo ao Congresso Nacional, onde está a repórter Carolina Monteiro. Carolina, além da presidenta Dilma Rousseff, outras quatro mulheres também serão agraciadas. Bom dia. Bom dia, Renata. Isso mesmo. Além da presidenta Dilma Rousseff, também vão ser homenageadas a ex-senadora Eunice Miquiles, a professora da Universidade Federal da Bahia, Alice Alcântara Costa, a secretária municipal da mulher da cidade de Rio Branco, no Acre, Rosalissa Calabrim, e a viúva do dirigente comunista Luiz Carlos Prestes, Maria do Carmo Ribeiro. O prêmio foi criado em 2001 pelo Senado Federal, como você disse, para prestar uma homenagem àquelas mulheres que lutam pela transformação social com igualdade de gênero. A cientista Berta Lutz, que dá nome ao prêmio, foi uma das primeiras brasileiras a defender o direito ao voto feminino. Veja agora o histórico das mulheres no cenário político em uma reportagem especial feita por mim. A primeira eleição presidencial no Brasil foi em 1891. O marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido pelo Congresso Nacional. Até hoje, só homens ocuparam a presidência da República. Na época do Império, o Brasil chegou a ter três governos femininos. Em 1777, a rainha Dona Maria I comandou de Portugal o país. Maria Leopoldina foi a primeira imperadora do Brasil em 1822. E a princesa Isabel, que assumiu a regência do país na ausência do pai, Dom Pedro II. Mas depois da proclamação da República, as mulheres não administraram mais o Brasil. Em 1927, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a permitir o voto feminino. E também foi pioneiro ao eleger Alzira Soriano à prefeita de Lages, em 1928. Mas ela não terminou o mandato porque os votos femininos foram anulados. As mulheres só conquistaram o direito ao voto em todo o país em 1932. Apenas as casadas, autorizadas pelos maridos, as viúvas e as solteiras com renda própria, podiam votar. As restrições acabaram dois anos depois. Mas o voto feminino só se tornou obrigatório em 1946. Para este cientista político, a chegada de Dilma Rousseff ao cargo máximo do país, quase 70 anos depois do direito do voto da mulher, mostra que há espaço a ser conquistado por elas. A chegada de Dilma Rousseff à presidência abre uma porta para que as mulheres percebam que a política é um espaço onde elas podem atuar, onde elas podem chegar a cargos de muita responsabilidade, cargos de chefia. Portas que já começaram a se abrir em toda a América Latina. Dilma Rousseff é a décima primeira mulher a ocupar o cargo de presidenta entre os 33 países do bloco. Estela Perón foi a primeira, não só da América Latina, mas do mundo. Governou a Argentina de 1974 a 1976. Violeta Chamorro liderou a Nicarágua de 1990 a 1997. Erta Pascoal foi a presidenta interina do Haiti em 1991. Janete Jagan governou a Guiana de 1997 a 1999. Lídia Terrada assumiu interinamente a presidência da Bolívia em 1997 e Rosália Arteago adequador no mesmo ano. Mireia Moscoso liderou o Panamá de 1999 a 2004. E Michele Bachelet foi presidente do Chile de 2006 até 2010. Uma mulher presidenta, para além da minha pessoa, esse fato demonstra a crescente maturidade da nossa democracia. Esse fato rompe com os preconceitos, desafia os limites e enche de esperança um povo sofrido e também de orgulho às mulheres brasileiras. O país já tem 10 milhões de mulheres empreendedoras, metade do total geral. A taxa de sobrevivência de empresas administradas por mulheres é maior do que a das gerenciadas por homens. Alguns exemplos você vai ver agora na reportagem de Carla Wattier. Há seis anos, Célia trocou a pedagogia pelo artesanato. Ela deixou um emprego fixo numa escola para abrir o próprio ateliê. Para o novo desafio, levou junto a vocação de professora. Hoje dá aulas, ensina o que sabe a outras pessoas e ainda é consultora do SEBRAE. Não arrependi, de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu gostei muito, meu negócio está indo bem. E eu sinto que eu estou podendo ajudar, assim como eu fiz essa tomada de decisão, eu ajudo muitas pessoas também, aquelas que não estão felizes no trabalho e aquelas que têm vontade de montar um negócio, elas se espelham e orientam, eu ajudo. Buscando a independência financeira, aos 18 anos, Jéssica resolveu trabalhar nas empresas da família. A experiência deu tão certo que hoje, aos 22, ela gerencia uma rede de lojas de cosméticos em dois shoppings de Brasília. Para ter uma qualificação melhor, Jéssica desistiu do curso de gestão ambiental e agora está terminando a administração. Apesar da pouca idade, ela disse que vai muito bem à frente dos negócios. Meu jeito de trabalhar é assim, simples, traçando objetivos no computador, atrás da cadeira no escritório e vindo conferir em linha de frente com as meninas o que a gente está podendo melhorar e traçar objetivos e conseguir consertar o que a gente está errando. O empreendedorismo feminino tem crescido nos últimos anos em vários países e aqui no Brasil não é diferente. Segundo dados do SEBRAE, de cada 100 empreendedores individuais, 45 são mulheres. Elas também já são metade dos empreendedores brasileiros. São mais de 10 milhões de mulheres comandando o próprio negócio. E a opção por esse estilo de vida é a mesma dos homens. Sustentar a família, incrementar a carreira, obter conforto financeiro. Com um jeito diferente de administrar, a taxa de sobrevivência de empreendimentos criados pelas mulheres é maior que os gerenciados por homens. A atenção que a mulher tem, que ela não só no ambiente empresarial coloca, mas também no ambiente familiar, em outras circunstâncias da nossa vida, a gente reconhece isso, ela também dedica à empresa. E há ainda outras qualidades que também fazem a diferença. Mulheres também têm múltiplas aptidões. Mulheres, muitas vezes, têm que fazer a dupla jornada, a tripla jornada, a educação dos filhos, cuidar da casa, trabalhar fora. Essa multifuncionalidade também é favorável nos pequenos negócios. A mulher, por ser mais perfeccionista, então tem áreas que, obviamente, ela consegue lidar melhor nos negócios. Toda mulher traçando seus objetivos, ela estudando e buscando o que ela quer, independente de se comparar com homens, todo mundo tem a mesma oportunidade de conseguir seguir suas carreiras. Bom, o prêmio Berta Lutz, que será recebido pela presidenta Dilma Rousseff agora há pouco, foi instituído em 2001 e leva o nome de uma das pioneiras do feminismo no Brasil. Berta Lutz, que morreu em 1976, lutou pelo direito ao voto da mulher. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.